Muita gente é aprovada em universidades particulares, mas desiste quando fica sabendo o valor da mensalidade. Para isso, existe o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal, que garante o custo e o aluno paga quando conclui o curso. Em Londrina, algumas instituições estão realizando mutirão e vestibular agendado. Já bem cedo, muitos estudantes estavam dentro da sala de aula fazendo a prova de redação e conhecimentos gerais. É o vestibular agendado que esta universidade realiza todos os anos. Cerca de 1.500 alunos devem passar pelas cinco unidades neste sábado, a maioria durante a tarde. A gente quer levar o acesso à educação e aí por isso a gente realizou esse mutirão que deu certo em algumas edições que a gente fez no ano passado e agora já virou o calendário da Unopar para 2014. Candidatos também participam do mutirão do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. O programa é destinado a alunos que não têm condições de pagar uma universidade particular. Tainara é de Prado Ferreira, passou no vestibular para odontologia e não tem como pagar a mensalidade de 1.800 reais por mês. Fico muito feliz porque sem ele os gastos seriam bem mais, né? Porque se com ele o gasto já vai ter um pouquinho mais, imagina sem ele, né? Se não fossem FIES, jamais a gente teria condições de pagar. A mãe de Aline disse que também não tem condições de pagar a mensalidade de 889 reais para o curso de fisioterapia. Com uma renda de 1.200 reais, dona Roseli conta que esta foi a forma encontrada para ajudar a filha. Não sobraria nada, né? Então, no caso, se eu fosse pagar a mensalidade dela, seria só para isso. E o ganho do meu esposo não é suficiente. Dá um trabalho, né? Só os pais, daí não ia dar. A partir de 2010, o FIES passou a funcionar em um novo formato. Um dos pontos importantes são os juros que caíram para 3,4% ao ano. E o estudante pode solicitar o programa antes ou durante o curso. O que pode, às vezes, impedir o aluno é que, no caso do aluno como contratante, ele não pode ter restrição. Mas, do contrário, todos os alunos conseguem. E o FIES libera, normalmente, de acordo com as informações dadas, de 50% até 100% do valor do curso. O FIES permite que o estudante financie até 100% do curso. São parcelas fixas que começam a ser pagas até 18 meses depois de terminar o curso. Fica mais sossegado, dá para gastar em despesas para casa, em vez da faculdade. Porque o curso é muito alto o valor. Aí dá para você ter o dinheiro só seu e depois você pensar mais no futuro. Hoje os juros caíram e ficou um pouco melhor a situação, mas a galera que fez isso lá atrás está pagando juros abusivos. Na minha opinião, é abusivo para um programa que deveria facilitar para quem não tem condições de pagar uma universidade particular. Mas hoje mudou. Hoje mudou. Mas o rombo feito lá atrás... Quem tem FIES aí que fez antigamente sabe do que eu estou falando, não é verdade? Juros comendo a pessoa pela perna. Cinco anos depois ela ter se formado. Fique atento, faça as contas certinhas, tá?